Um bocadito que eu estou aqui a fazer um bocado de barulho. Agora acho que já melhorou, porque eu estava a ouvir a minha própria voz, se eu estava a falar eu estava a ouvir a minha própria voz, portanto, agora creio que já tenha melhorado. Estamos nos 98%, ora vamos encontrar uma Morgana, um Lushanon, um Yasum, um Amumu e um Timmel. E pronto, vamos lá ver como é que corre, temos uma boa equipa e eles também têm, portanto, ambas as equipas são equilibradas, portanto, vamos ver como é que corre. Eu vou esperar a piada ao mundo. E pronto, vamos lá. Pronto, estou aqui a divertir-me um bocadito, mudando aqui as expressões de sítio. Ei, Alex, ei, anda cá, anda cá. Não dá barulho. Agora bem, vou começar com E. Hoje estamos no mundo, bora meter uma Word. Beto. Toma. Alex. Alex, olha, anda para aqui. Anda para aqui. Eu não quero barulho. Então. Estou por estar mal. Anda lá para aqui. Para aqui. Margarida não consegue ser um bocadito chato. Toma lá. Estou por estar um bocadito chato. Só um bocadito chato. Só um bocadito. Só um bocadito. Olha só. Sim. Sim, não. Eu queria te dar aquilo, eu podia até ter morto, não é, irmão? Pronto, meu filho, eu quis te dar aquilo e a gente não o matou, mas pronto, sem estresse. Não se preocupe, fique feliz. Agora, depois de isto, vamos aos dois baas. Agora, pelo menos este item aqui, eu consigo comprar meia, consigo comprar duas words, está fixe e vamos lá. Aquilo na minha está um bocado complicado. Há aquela... Vá lá, vá lá. Há a Kali se afast, não sei como. Ora, a nivel de... Eu tenho mais um Minion. Coutinho? Não está mal. Ei! Não está a correr, propriamente como eu quero. As pessoas também não estão a estar. Não está mal a guarda. Ela está a gastar a mana toda, portanto, deixa-me lutar. Vou cantar se eu divertir com a galinha. Vou cantar se eu divertir com a galinha. Eu não consegui fazer nada porque eu tinha tudo em cooldown. Eu não consegui fazer nada porque eu tinha tudo em cooldown. Eu não consegui ajudar o mundo. Eu não consegui... Coisas por... Lá está. Tinha tudo em cooldown. Então, Alex... Eu ainda tentei... Eu tenho pouca vida. Ou seja, eu nem devia estar aqui. Eu tenho ... Eu estou a arriscar muito em estar na lane. Eu tenho pouca mana, portanto eu vou a base, vou comprar umas botas, mais um award, a recuperar a mana toda para depois então. Alex, nem penses nisso, não mexes no lixo, aqui, olha, aqui, anda cá. Oi, oi. Olha aí, não estou resolvendo o braço. Ok. O que é que fazia? 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 Não foi fecha. O que é que fazia? Vamos à frente, tem aqui a base. Por que ficar na lane? Era basicamente suicídio, portanto vou base, não tenho dinheiro para comprar words, não compro words. Eu cada vez que venho base perco perco experiência. O que é que fazia? Apoio da direita. Pensa na darei. Tchau, tchau. Ah, não é fixe, ok, ganhámos o Drake, foi bacana e tal, não sei o que, mas... Acabámos por morrer dois. Tipo, o que é que valeu? Não valeu de nada. Alex, olha, anda cá. Anda lá aqui. Porquê que estás a fazer barulho? Porquê que estás a ladrar? Está-se a passar alguma coisa? Eu já estou muito para trás. Tipo, mesmo muito para trás. Eu já estou muito para trás. Eu já estou muito para trás. Eu já estou muito para trás. Ok. Ok. O que você vai fazer, Alex? Eu já tenho os olhos todos que eu preciso. Seis. Portanto, provavelmente... Eu já estou muito para trás. Eu já estou muito para trás. Eu já estou muito para trás. Vamos lá. Vamos lá. Eu agora fui a minha vida andar para trás como não tivesse dado Se ele não tivesse dado heal eu tinha morrido, ok, portanto eu salvei o cu do meu ADC e o ADC salvou o meu Alex. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Para baixo. Não batas no braço. Não batas no braço. Vamos. 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 Rápido. Ah! Oh, my God. Alex, ei, 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 tu és muito barulhento meu porra Então Alex, ei, olha, tu não és o dono do preso e sabias? Anda lá aqui E a látima E a látima E a látima E a látima Tchau, tchau. Parabéns, já consegui comprar aqui o meu canto. O meu canto está muito brilhante, muito brilhante mesmo. Downfire, uma compensa que é o dono do prédio todo. Mas pronto, não vai ser nada. Eu não faço ideia de onde é que foi o Wargot. Tchau. 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 Bem, ficamos nós. Tchau. 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 Opa! Não foi fixe Não foi nada fixe Não fico só olhar assim pra mim Eu não estou chateada contigo Não fico só olhar para mim 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 O que é que tu queres? A dona morreu O que é que tu queres? Tenho nada para ti Hum? Vá Agora eu vou ter que jogar de lados Não Não Batei no braço Já te vejo Não vai ser rapaz não Outro Café Por Deus, fizeram a ver e não ficaram aqui Não sei Não sei Não sei O Alex, assim não Olha, anda para aqui Tu estás a fazer barulho porquê? Diz-me lá Explica-me lá porquê tu estás a fazer barulho Está alguém a fazer-te mal? Diz-me lá Está alguém a fazer-te mal? Estás aí a fazer barulho porquê? Vem cá Sim, dá lá Porquê tu estás a fazer barulho? Porquê tu estás a fazer barulho? Porquê tu estás a fazer barulho? Diz lá, Zé? Assim não Estás a fazer barulho porquê? Para baixo Ai Alex, estás-me a magoar Eu assim não consigo jogar Sabias? Estás a fazer barulho porquê? Porquê tu estás a fazer barulho porquê? Porquê tu estás a fazer barulho porquê? Olha, vai lá para baixo Vai para baixo, vai para baixo Estás-me a magoar Estás-me a magoar Vai lá para baixo Estás-me a magoar Vá para baixo Estás a fazer barulhos Eu vou ao direito meu Que chatice Eu parto ele tudo sozinho não obstante Vem Então não Vem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que eu fizesse você faze grande coisa, né? O que é que eu fizesse? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, agora temos o Baron e temos que regrupar e o mundo não vai morrer, certo? Se calhar vai. Oh, my fucking god. 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 Oh, my kind of god. What's missing? Oh, my fucking god, yeah. Oh, my fucking god. Oh, my fucking god... Oh, my fucking god too. Agora tem que me juntar aqui um bocado à festa. O que é isso? Eu, do tipo que fui estúpida, eu devia ter morto o Yasum, mas não fiz porque falei mudo, ok? Eu não sei o que eu que hei de comprar. Eu vou comprar este, dar um bocado mais de vida, digamos assim. Ficar um bocado menos scritch. Aqui os nossos meninos scritchaditos. Estão a tentar. Aqui. 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 Ops, tem que ter uma tia um carete a gente. E tchê tchê, nós perdemos e pronto, foi um bom jogo.